Vish Maria! Zeca Bicutu e Coca-Seca discutem na fronteira do Beco da Mordida. Zeca Bicutu roubou o osso de Coca-Seca enquanto ele estava no Morro dos Vagalumes. E agora Coca-Seca quer seu osso de volta ou vai começar outra guerra? Enquanto isso, lá no Beco da Mordida, Billy Fubá está discutindo com Sachê Whiskas. Billy pergunta, cadê o dinheiro do pedágio? E Sachê diz que não vai pagar pedágio a ninguém. Billy enfurecido diz que se ele não pagar o pedágio vai derrubar ele do muro. Sachê rir de Billy e diz que ele não alcança. Billy fica enfurecido e diz, se ele for macho desça pra ver quem é o melhor. Sachê diz que não é besta, enquanto Billy Fubá tenta pegar Sachê Whiskas. Lá na Lagoa das Piabas, Stephanie Siliconi está fazendo um ensaio fotográfico pra ser a garota do calendário do mês de dezembro. Vish Maria, que depois desse ensaio, a oficina falta parafuso, de parafuso solto. Vai lotar só pra ver em Stephanie Siliconi.